Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de câncer, eu vou fazer a vossa mensagem para a vossa energia do momento. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, reterem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Às pessoas que procuram consultas privadas, abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, vocês encontrarão o Instagram e o e-mail do Spotlight Tarot. Através destes dois contactos, vocês entram em contato direto comigo, obtêm todas as informações necessárias em relação às consultas, aos outros tipos de serviço, ao curso de Tarot e também à aquisição de alguns materiais ou peças que eu tenho feitas e colocadas no Instagram, principalmente, e principalmente esta novidade que tem a ver com as runas, que são os arcanos maiores, mas em pedrinhas, em runas, mas são os arcanos maiores. Eu vou-vos mostrar dois exemplos, eu não aconselho colocar o brilhante, porque eu fiz com brilhante e fiz sem brilhante e realmente sem brilhante vê-se muito melhor o gráfico da imagem. Também quero agradecer a todos vocês pelo vosso apoio, vosso carinho, a vossa interação no canal do YouTube, gratidão profunda, porque é através dos vossos likes, partilhas, comentários, que este canal se mantém, mas acima de tudo faz com que estas mensagens alcancem outros seres-luz que tal como nós necessitam de um conselho a um direcionamento nas suas vidas. Eu vou utilizar estes três decks, a vossa energia principal será este deck do meio e um deles será a vossa clarificação sobre a energia principal e depois o terceiro, algum tipo de clarificação extra que eu sinta que seja necessário para fazer a vossa clarificação e mensagem. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer dizer e vou tirar também um arcano das runas para a vossa energia. Meus queridos seres-luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo ao Mãe e em nome do Sagrado Coração de Jesus, mostrem-me por uma mensagem para Câncer. Eu invoco todos os arcanjos, serfins, crevins e mestres ascendidos para que toquem no meu coração, na minha intuição e que eu seja apenas o veículo da comunicação e nada mais do que isso. Mostrem-me por favor, de forma clara e precisa, tudo aquilo que eu devo comunicar para Signe de Câncer. Em meu nome e em nome de todos nós, gratidão, grata por tudo. Mostrem-me por favor a energia do momento. Esta é a vossa energia do momento ou a situação? Já virou a vossa expectativa sobre esta energia? Ok, viraram mais. Eu vou aceitar e vou colocá-las nos lugares que elas deveriam ser. A vossa influência e o conselho da espiritualidade. A influência pode ser positiva ou negativa. A influência oculta é aquilo que vocês não estão a ver, a aproximar-se com a vossa situação e o possível resultado final. Aquelas cartas viraram todas, por isso eu aceitei. E depois tiro mais para a frente o arcano. A nível da vossa energia do momento. Vocês têm o sete copas. O sete copas, neste deck, ele tem uma mensagem um bocadinho diferente do outro. Existem novas oportunidades, sim. Existem novas escolhas ou oportunidades, como eu falei, mas vocês podem estar com um certo apego a uma situação ou a uma das escolhas. E às vezes este apego faz com que a gente não consiga avaliar corretamente as outras oportunidades ou as outras propostas. Porque se repararem este cavalo, e este cavalo já morreu há muito tempo e ele até já tem aqui um bocado de larvas e abertura. E há aqui, é por isso que eu digo, mesmo havendo aqui algum tipo de oportunidades, de coisas novas na vossa vida, é como se houvesse da vossa parte um certo apego a algo, a alguém ou a alguma situação. Que não gostar fazer ver de forma clara, se calhar, novas oportunidades. A nível da vossa perspectiva, e há vocês que precisam realmente de força, coragem para soltar isto. Porque eu acho que vocês têm realmente a perspectiva que existe novas oportunidades ou novos acontecimentos na vossa vida, coisas novas, mas vocês não estão com a coragem ou com a presposição de soltar algo que no fundo, este algo ao qual vocês estão presos, é quase que já não tivesse grande efeito ou grande movimento na vossa vida. A nível da vossa influência oculta, vocês têm a carta do julgamento? A necessidade realmente de renovar, há um desgaste, um desgaste, gente. A qual vocês, é como se tenham que... É a figura desta pessoa, é como se tivesse a olhar para trás, é como se tivesse realmente avaliar, se calhar, o desgaste, avaliar a situação, avaliar as vossas experiências passadas. Mas esta avaliação, que eu acho que é esta conclusão que realmente vocês têm aqui, que existe oportunidades, mas há algo que vocês não estão a conseguir libertar. E essa libertação vos daria realmente a possibilidade de um renascer na vossa vida, de um novo começo, de um novo eu, ou uma nova etapa na vossa vida. A nível do conselho da espiritualidade, vocês têm o Cavaleiro de Ouros? Há realmente propostas ou oportunidades na vossa vida? Mas vocês, para agarrar nestas propostas e nestas oportunidades, vocês realmente terão que soltar algo do vosso passado. Ter coragem para soltar algo do vosso passado, sejam pessoas, sejam situações, sejam trabalhos, sejam lá o que for que vocês sentam este apego. Porque, no fundo, vocês já sabem que esta situação já não tem mais movimento, como ainda agora falei, é algo que já não... O Cavaleiro, como eu digo, o Cavaleiro está morto, é algo que já morreu, é algo que não se movimenta, é algo que apenas se mantém porque vocês assim o querem ou assim o desejam. O possível resultado final, os enamorados, eu estou a dizer que no momento realmente em que vocês libertarem o que quer que seja que vocês tenham dificuldade em libertar, o vosso resultado final é os enamorados, nesta carta, os enamorados, é o encontro perfeito, diz mesmo no DEC, no livro do DEC, é o encontro perfeito entre o céu e a terra, é a conexão perfeita entre o que vocês querem ter e o que vocês querem ter, entendem o que vocês desejam materializar e aquilo que vocês vão materializar. Há o acordo perfeito entre o céu e a terra. A nível de relacionamentos, fala realmente de abrir oportunidade a um relacionamento único, único. bom, mostra-me por favor a Rona, saiu-vos a carta da morte, a não dos enamorados, dos enamorados, olhem, a carta dos enamorados, até vos vou mostrar no outro DEC que se vê melhor, mas saiu-vos a carta dos enamorados, até ver se é que era a carta da morte, mas não, é os enamorados, onde é que está? Está aqui. Os enamorados. E este enamorado, neste preciso momento, é uma borboleta, a borboleta significa transformação, gente. Estão a ver? O brilhante tira muito o foco, por isso é que eu depois fiz uma sem brilho, mas a gente consegue ver, mas fica um bocadinho confuso. E para mostrar até no vídeo, esta vê-se muito melhor. Mas é os enamorados, e os enamorados realmente fala do novo, da transformação ao novo. Vamos ver o que é que vos diz com o tarot. Vai para o chão, minha querida. Vê. Vamos ver a clarificação. Mostrem-me, por favor. Clarificação para câncer. Mas como eu digo algo, vocês têm que trabalhar dentro de vocês, ou na vossa vida. Porque ali é o quase o não querer se movimentar, ou o sentir que não se consegue movimentar no momento. Desde debaixo, no fundo, é que eu vi. E o mundo. Mostra-me, por favor, o que é este sete copas. Olha, a dificuldade de fechar o ciclo. Dez de espadas invertido. Há necessidade de vocês realmente soltarem algo. E há algo que é doloroso. Porque o dez de espadas é algo doloroso. É o limite da dor. É o limite de uma situação. Que vocês sabem que, no fundo, têm que soltar, mas não estão a conseguir. Porque precisam realmente desta coragem, desta determinação. Mostra-me mais, por favor. Sacerdotiza. Eu acho que até mesmo intuitivamente vocês já sabem que há algo que vocês têm que fechar. Que há algo que vocês têm que soltar na vossa vida. Mostra-me mais, por favor. Roda da Fortuna Invertida. Há um ciclo, uma situação que vocês não estão a conseguir fechar. Mas intuitivamente vocês já o sentem. A necessidade realmente de fechar. Para poderem estabilizar e abrirem-se a novas oportunidades. Como eu ainda agora falei no início. Vocês até reconhecem que existem outras oportunidades. Outras ofertas na vossa vida. Só que enquanto não resolverem. A situação à qual vocês têm algum tipo de apego. Ou alguém está apegado a vocês. O fechar deste ciclo. Vocês não conseguem abrir totalmente as portas às oportunidades. Mostra-me, por favor, o que é esta perspectiva. A força. É como se precisassem realmente de bastante força. Para se libertar. Porque esta força, esta mulher está rodeada por morcegos. E o morcego é algo que rouba ou suga a vossa energia. O oito de hoje. Há um esforço grande. Um esforço grande de realmente se libertar. Ou de trazer esta coragem. Para tomar esta atitude, esta ação. O que mais, por favor? Às de hoje, já. Gente, eu acho que vocês têm a perceção disto. Eu acho realmente que vocês têm a perceção disto. Por causa da vossa intuição. Por causa da vossa manifestação. Mas acima de tudo, intuição, sabedoria interna. Vocês sabem que no momento em que tiverem a tal coragem, determinação de soltar aquilo que vos está a sugar a energia, a vossa autoconfiança, a vossa autoestima, algo que vos prende realmente de aceitar ou abrir mão, abrir as mãos para novas oportunidades. Ou para novas ofertas. Vocês sabem que necessitam de um esforço grande mesmo. Um esforço grande para recomeçar. Ou para trazer um recomeço à vossa vida. Por isso é como vocês estivessem ainda a olhar para o passado ou para a pessoa que está ainda na vossa vida, que pertence à vossa história do passado. Rainha de baixo invertido. Vocês podem estar a lidar com elemento fogo. Mas desta rainha de baixo invertido tem muito mais a ver com a vossa... O vosso carisma, a vossa autoestima que está em baixo. Daí a necessidade de colocar esforço para realmente trazer este movimento. rei de ouros, cavaleiro de bastos, oito de copas, nove de copas... Uh, ok. Rei de espadas. Vocês podem estar entre duas pessoas. E dica aqui oportunidades. Oportunidades, seja a nível entre duas pessoas, dois trabalhos, duas ofertas, sejam elas a que tipo for. Há realmente aqui e por isso é que vocês não sabem a rainha de baixo invertida. Porque a rainha de baixo invertida, como eu digo, é o carisma, é a conquista, é a determinação. E não há neste momento porque há algo que vocês têm que trabalhar primeiro para ganhar esta coragem, esta confiança, em arriscar ou abrir as mãos realmente para novas oportunidades. de ter a coragem de se movimentarem em busca do vosso nove de copas. Porque há aqui oferta sim. Mais do que uma oferta até. Ou mais do que uma oportunidade. A nível da vossa influência oculta, que é o julgamento. Mostra-me por favor o que é o julgamento. Mostra-me por favor o que é o julgamento. Obrigada. Vocês estão a avaliar ainda o passado, olha. Paz de espadas. Que é uma carta de observação. E eu disse que esta mulher, neste julgamento, ainda observa o passado. Ou a situação à qual ainda está dentro. Seis de ouros. Imperador. E três espadas. Há algo injusto aqui na vossa vida. Injusto, instável, desequilibrado. Que vos causa dor. Lembre-se de dez espadas que eu disse. Há algo extremo. Que chegou ao extremo. E vocês têm que avaliar este ciclo. A necessidade de fechar este ciclo. Porque é algo que já chegou ao extremo. E o três de espadas é exatamente isto. É o extremo da dor. Vocês estão a avaliar. Talvez a situação que vocês ainda se encontram. Eu sinto que vocês possivelmente ainda se encontram nesta situação. Por isso é que há o apego ao nível da vossa energia do momento atual. Ou no momento. Porque há aquilo. É como se vocês estivessem a avaliar o dar e o receber nesta situação. O que é que vocês dão em troca daquilo que vocês recebem. E vocês chegam à conclusão que aquilo que vocês dão e aquilo que vocês recebem é injusto. Ou vocês estão a chegar a esta conclusão que o que vocês dão e o que vocês recebem é injusto. Que há necessidade de colocar aqui algum tipo de liderança para sair destes três de espadas. Ou vocês sentem que a pessoa com quem vocês estão ou a situação com quem vocês estão não tem o controle de outras espadas. Mostra-me o conselho da espiritualidade. O cavaleiro de ouro. Mostra-me por favor. Conselho da espiritualidade. Obrigada ao Sol. Há aqui a oportunidade realmente de trazer uma nova vitalidade. Uma nova energia. Um novo início. Um novo passo. Porque o passo de hoje é os novos passos. Mas o passo com firmeza. Depois de aprender. Depois de avaliar. Depois de estudar a situação. De melhorar as vossas qualidades. Como pessoa. Como toma de decisões. Como consciência das vossas decisões. E de onde as vossas decisões vos poderão levar. O que mais, por favor? Podem-me dar pelo menos mais uma. Para o cavaleiro de ouro. Obrigada. Rainha de espadas. A decisão. A decisão. A toma de decisão. Porque esta toma de decisão é o que vai fazer o corte e a transformação deste ciclo. Mas vocês só vão conseguir fazer esta decisão clara, consciente e precisa no momento em que vocês realmente tiverem a sensação que aprenderam algo com a situação. Ter a clareza sobre a vossa decisão, sobre o vosso desenvolvimento, até mesmo pessoal. O possível resultado final. Olha. Seis de bastos. Ele até se virou sozinho. E eu estou-vos a dizer que a nível de resultado final vocês têm o encontro perfeito entre o céu e a terra. E há, mas vocês terão que se mover. Seis de bastos. Seis de espadas. Vocês têm que se mover. Há vitória. Ter a coragem. A determinação para se moverem. Porque há aqui realmente oportunidades, novas novidades, novas aventuras à espera de vocês, à espera da vossa coragem. Vamos clarificar o que é aquele 3 de... O 3 não, o 10 de espadas invertido e depois a roda da fortuna invertida. Vamos entender porquê. Porque eu não uso invertidos. E quando permito que a espiritualidade traga invertidos, é para reforçar algum tipo de energia que a espiritualidade quer traduzir. E você, no fundo, o DEC tem empratriz, o que me fala realmente, o criar novas ideias, o criar estabilidade, o criar prosperidade na vossa vida, ao fechar este ciclo, 10 de espadas, ao fechar este ciclo, o tal resultado, o possível resultado final, de vitória, de reconhecimento, do sucesso, mas que vocês têm que ter a coragem de se movimentar. De soltar o que tem que ser solto, se afastar do que se tiver que ser se afastar de vocês. Mostra-me, por favor, o 10 de espadas invertido. 10 de espadas invertido, por favor. Olha, a torre. A torre. A torre com o 10 de espadas invertido. É como se vocês realmente estejam a evitar o fecho deste ciclo, porque vocês sabem que haverá uma transformação profunda. Eu acho que não tem tanto a ver com o medo da transformação para vocês, mas o medo da transformação pode causar ao outro, ou à situação à qual vocês estão inseridos. E leva-vos à vitória, olha, 6 de bastos. É como se vocês estivessem a pensar, e o que vai ser do outro, e o que vai ser depois da minha decisão, e o que vai ser depois do meu afastamento, e como é que vai ser, e vocês ao pensar, há momentos da nossa vida, principalmente quando chegamos ao 10 de espadas, há momentos da nossa vida, que a gente tem que ser um pouco egoísta. Tem que se colocar em primeiro lugar, para realmente dar a si próprio uma oportunidade de encontrar e realizar ainda os seus sonhos. Certo? Isto não é um ser egoísta de forma negativa, é um ser egoísta necessário de vez em quando. É necessário. Mostra-me o que é esta torre. A torre, olha, vocês fecham realmente sete espadas. Situações de bloqueio, situações negativas, situações aonde vocês, há aqui uma energia de sentirem-se prejudicados, roubados, em tempo, em entrega, em todos os aspectos, porque o sete espadas é uma carta realmente, onde a gente tem ou auto-sabotagem nossa, ou é os outros que trazem realmente grandes sabotagens à nossa vida e aos nossos sonhos. Levando-vos, então, ao três de copas e novamente a força. A força saiu-vos três vezes nos três decks, olha, força, força, força. Volta-me a falar que há que ter realmente coragem, determinação. Para quem está num triângulo amoroso que tem o três de copas com o sete de espadas, e eu já disse que havia aqui mais do que uma oportunidade, há que realmente ter coragem para decidir com quem se quer ficar. Ou, para quem está do outro lado, decidir se quer se manter no triângulo amoroso. Mostrem-me, por favor, o que é esta roda da fortuna invertida. A roda da fortuna. O diabo invertido. Gente, vocês estão com dificuldade de deixar algo tóxico. Um ciclo tóxico. E ele saiu invertido. Como é que vocês conseguem-se libertar de um ciclo tóxico, ou de uma situação tóxica, se vocês não têm a coragem? Eu não sei o que é que vos está a impedir. Se é o apego, se é a codependência. Mostrem-me, por favor, o que é este diabo invertido. Olha, já virou. Quatro de bastos. Isto pode ter a ver muito com relacionamentos, com algo que representa para vocês casa, família, estabilidade, pilares na vossa vida. E daí, talvez, até dificuldade de fechar este ciclo. Talvez o amor, o sentimento, o tal apego que eu vivo. Às vezes, faz realmente que seja muito difícil tomarmos uma decisão. Mostra-me o que é esta certeza. Mostra-me a certeza. Dois de ouros. Vocês tentam realmente equilibrar-se. em segredo, trazer algum tipo de equilíbrio, algum tipo de entendimento, sabedoria, sobre esta situação. Mostra-me, por favor, o rei de ouros. O rei de ouros, vocês têm o nome de bastos. Mostra-me, por favor, o rei de espadas. O rei de espadas, agora. Mostra-me, por favor, o rei de espadas. Rei de espadas, vocês têm o rei de copas. Há aqui, realmente, comunicações a nível sentimentais com este rei de espadas. Mas, em relação a este rei de ouros, há uma certa proteção. Daí eu dizer, ou existe aqui algum tipo de codependência, apego, a qual vocês, de certa forma, é como se o protegesse, ou tentassem se proteger desta situação, que pode envolver questões financeiras, porque o rei de ouros e o oito de ouros pode resumir muito à questão financeira, ou à estabilidade material que esta situação nos pode atrair, ou dar, ou oferecer. Mas, com o tempo, vai haver, realmente, aqui, algum tipo de comunicação, de mensagem verdadeira, determinada, e sincera, em relação aos seus sentimentos, às suas motivações. Se é uma questão de trabalho, há aqui um trabalho ao qual vocês poderão estar a tentar proteger, mas que não é de todo aquilo que vocês gostariam de fazer. Às vezes, a gente não se movimenta de um trabalho que não gosta de fazer, pela segurança que produz, a nível de salário, certo? Quando nós já estamos, principalmente, efetivos, e temos que começar um trabalho novo, a gente tem medo de deixar um trabalho fixo para um trabalho que, às vezes, pode ser temporário. Há, realmente, aqui, uma situação que vocês sentem que há uma proteção, como eu digo, a nível emocional, alguém que vos traz esta proteção, esta energia de segurança, a nível de trabalho, é eu não querer trocar o certo pelo incerto, mas o que é certo é que aí a oportunidade vem até vocês. E esta oportunidade só surgirá, ou só terá o efeito no momento em que vocês tomarem a atitude de se movimentar em direção à conquista do vosso nome de copras. Mostra-me a influência oculta. O que é esta observação? Paz de espadas. Mostra-me, por favor. Obrigada. Paz de espadas, vocês têm seis de espadas e o quatro de ouros. O querer em, realmente, tomar uma decisão ou um movimento seguro. Por isso é que vocês estão a avaliar o passado, como ainda agora falei, ou avaliar a melhor decisão, avaliar a forma, se calhar, de como fechar este ciclo ou como manter este ciclo. Porque eu, sinceramente, eu não vejo muita coragem da vossa parte ou muita determinação da vossa parte neste momento em fechar este ciclo ou esta situação. Eu não vejo essa determinação. Eu vejo, sim, a necessidade de vocês trazer a tal coragem e a determinação que ainda não existe. Para poderem, realmente, se movimentar de uma forma, talvez, segura. Ou vocês sintam que tenham que se movimentar ou tomar uma atitude, uma ação de movimento seguro perante esta situação. Mostra-me o imperador. Quatro de espadas. Não há movimento. E estou a dizer que não há movimento na vossa decisão. Mostra-me três de espadas. É realmente como se vocês tentassem, nesta pausa, observar as coisas de um modo meio que distanciado. Nove de ouros. Algo que vos rouba a vossa. Estas três espadas representam... Está clarificado com o nove de ouros. O três espadas no nove de ouros é algo que vos tira a autoestima, a independência, a autonomia. É tirar-vos aquilo que todos nós temos como individuais. Entendem? Por isso é que ainda agora falei que esta decisão, apesar de vocês poderem achar que é um pouco egoísta, há momentos da nossa vida em que nós já tudo tentamos para resolver uma situação e quando chegamos ao dez de espadas, volto a repetir, a uma situação onde representa um ciclo tóxico não é ser egoísta, é estabelecer prioridades na nossa vida em benefício para nós também. Chega um momento da nossa vida que a gente tem que se colocar em primeiro lugar a gente. E eu acho que é esta a conclusão da espiritualidade a nível da vossa mente, a nível da necessidade da vossa mente de tomar uma decisão clara e justa depois do aprendizado. Nove de espadas já há muita dúvida, muita incerteza em relação a este ciclo ou ao fecho deste ciclo. Mostra-me por favor o conselho da espiritualidade do sol. O sol vocês têm a temperança invertida. A espiritualidade está-vos a dizer que o tempo está a ficar curto. Por isso é que saiu a torre. Por isso é que eu muitas vezes digo quando a gente está em situações que nós conscientemente ou inconscientemente manifestamos ao universo uma libertação e não temos a coragem para nos libertar o próprio universo a própria manifestação que nós fazemos faz com que traga-se situações pessoas ou acontecimentos repentinos de forma a que nos obrigue a fazer exatamente o movimento que a gente quer fazer e à qual não temos coragem. O tempo está a esgotar-se. O que é esta decisão? A reina dos padres já há as copas às copas faz debaixo a tal notícia a tal novidade e o 10 de ouro. Há aqui é quase que todo o vosso desenvolvimento positivo que é um desenvolvimento positivo recai todo em um ciclo em uma situação que vocês têm que completar 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 mostram-me que esta vitória o 6 de baixo por favor a vitória o reconhecimento a celebração o 8 de copas e o orfante a lua e o cabaleiro de ouros há um peso que vocês se libertam e esta 8 de copas é um peso sobre os ombros um peso sobre os ombros que vocês se libertam que pode ter a ver realmente com alianças alianças seja relacionamento seja a nível de trabalho seja a nível de parcerias há aqui realmente uma aliança a qual para vocês é um fardo nos vossos ombros ou os morais é algo que é um padrão um sistema limitante na vossa vida e esta libertação traz de forma quase que oculta inesperada abençam as oportunidades de algo realmente novo mostram-me o que é o 6 de espadas 6 de espadas por favor rei de ouros o que é o rei de ouros rei de ouros vocês têm o 7 de copas invertido a tal decisão que eu ainda agora falei que aqui é algo que vocês a protegem por algum tipo de da necessidade de segurança talvez este 7 de copas está a justificar o rei de ouros há aqui que fazer realmente uma decisão clara clara sobre este rei de ouros seja homem ou mulher uma decisão uma escolha clara sobre este rei de ouros mostra-me por favor o que é a força e no fundo o deck estava o carro que me mostra realmente algum tipo de movimento mostra-me o que é a força mostra-me por favor o que é a força clarifica-me por favor a força obrigada vocês têm bloqueio o 7 de bastos o bloqueio ela saiu assim é o bloqueio o 7 de bastos o realmente a coragem a necessidade de ter coragem de determinação de estabelecer limites de estabelecer limites mostra-me que este as de ouros para vocês saírem vitoriosos ou vitoriosas seja baixo mostra-me o que é o as de ouros as de ouros por favor mostra-me o que é o as de ouros rainha de copas e vocês já tinham aqui o rei de copas e o rei de espadas o que é mais por favor é seguir o vosso coração o as de ouros a justificar com a rainha de copas é realmente seguir a vossa motivação a vossa motivação aquilo que vocês realmente querem conquistar rei de bastos aquilo que vocês realmente querem conquistar a recompensa seis de ouros a firmeza da recompensa este seis de ouros é uma árvore a árvore representa a estabilidade firmeza o carro sucesso triunfo mudanças depois desta decisão depois desta decisão que vocês intuitivamente sabem que têm que tomar esta decisão ou que fazer esta decisão meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês a vossa situação ao vosso momento caso sintam que a mensagem não é para vocês soltem-na ao universo o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada a próxima a próxima Obrigado.